Um, dois, três, vai! É que se desça, desça, com a mão na cabeça Desça, desça, é com a mãozinha na cabeça Desça, desça, é com a mão na cabeça Desça, desça Alô, pessoal de Nápoles! Eu convido a todos vocês pra descer no Suigão É sábado, dia 10 do 12, a partir das 23 horas Comemorando esse aniversário lindo com a banda Guigugueto É, é no Joia! Todo mundo lá, todo mundo descendo! É que se desça, desça, com a mão na cabeça Desça, desça Desça, desça Viva o Verde! Desça, desça